Então gente, eu venho com esse vídeo rapidão aqui, porque eu acabei de tomar banho e eu não usei filtro solar ainda e eu queria mostrar a pele dois dias depois de ter usado o Dermaroller. E aí eu fiz o vídeo e comentei que eu usei como pré-Dermaroller o ácido hialurônico e como pós-Dermaroller o retinol. E a pele ardeu, ficou irritada, ficou feinha, agora não tá das melhores ainda, mas ela demora pra voltar ao normal. Só que o que eu tô sentindo hoje, dois dias depois, é sensibilidade, um pouco mais de sensibilidade. E também eu vi luminosidade e viço na pele e eu gostei muito. Então eu creio que as próximas rolagens eu também vou usar o ácido hialurônico como pré-Dermaroller ou então o soro de vitamina C como pré. E depois de rolar eu vou usar o retinol novamente ou então eu vou usar uma junção de ativos que eu fiz o teste e eu farei vídeo com certeza que tem ácido hialurônico, vitamina C a 15%, tem DMAI e também tem CINE. Que são ativos pra ajudar na firmeza da pele que será o meu foco aí para os próximos meses. Tô com algumas bolinhas ainda de irritação porque a pele ficou bem irritadinha mesmo. E aí ontem à tarde eu até postei uma foto porque eu fiz uma máscara, aquela máscara gelada, né, congelada, com clara e chá verde. E eu também usei um pouquinho de pó de vitamina C. Tem um vídeo sobre ela, né, explicando como que faz. E ajudou super a minha pele ficar calminha, não ficar tão irritada. Então, hoje eu vejo ela um pouco mais uniforme, o tom dela, mas não tá total ainda. Tem algumas marcações do dia do Dermaholler, mas é normal, é assim mesmo. Agora eu vou usar a Dermaholler nessa parte aqui da testa, nas entradinhas da testa. Porque eu tenho a impressão que a minha testa tá ficando cada vez maior. E assim, ó, eu vou tentar gravar as rolagens, né, nessa parte aqui. Porque tem barulho aqui hoje, eu não sei se vai rolar de gravar não, mas eu vou tentar. Então era isso mesmo o meu relato, e desculpa pelo barulho aí de fundo, né, é bem complicado. Ó, falando. Beijo!